A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, Helena. Ao vivo, vem. Boa tarde. Eu sou a Helena Wesley e hoje, segunda-feira, 12 de março, você acompanha a partir de agora o Agora Notícias. Um homem não identificado foi executado na manhã de hoje na rua Coronel Rocha Sobrinho, em Alcântara. Segundo a polícia, por volta das 10 horas da manhã, um carro chegou com a vítima, que ainda estava com vida, e efetuou os disparos na rua em questão. O rapaz, que aparentava ter cerca de 20 anos, foi encontrado com marcas de diversos disparos e também com as mãos amarradas. A divisão de homicídios ainda está a caminho do local para fazer a perícia. E no final de semana, os moradores de Santa Rosa ficaram chocados com um crime praticado pelo dentista Gilberto Gomes, que matou um amigo e baleou outro quando eles retornavam de uma balada. Muito bem, ontem, a polícia prendeu, por tráfico de drogas, Rafael Marques, que dirigia o carro envolvido no crime. A repórter Tuana Dossalos tem mais informações sobre o caso. Em dobramento das investigações da morte de Nelson Marques Neto, que foi relacionado pelo próprio amigo na saída de uma festa, na manhã do último sábado, em Santa Rosa, em Terói, a divisão de homicídios descobriu que um dos ocupantes do veículo em que todos os envolvidos estavam, era traficante de drogas. Rafael Marques Maia Casco é promotor de eventos e em sua casa foi encontrado material entorpecente. Além de Rafael, o irmão dele, Frederico Marques Maia, e Igor Manier Andrade Figueiredo também foram presos por tráfico de drogas e associação ao trago. Aqui foi Tuane Dossalos para o Agora Notícias. Obrigada, Tuane. Eu agradeço também a vocês que estão nos acompanhando. Fica aqui o nosso abraço. E lembro, mais uma vez, que vocês podem deixar aí nos comentários sugestões de pauta, aquilo que vocês querem ver aqui no programa, denúncias que você queira fazer sobre o seu bairro, serviços que você não tem conseguido ter acesso, serviços públicos. Tem sempre um pessoal falando sobre problemas de infraestrutura, sobre lixo. Fiquem à vontade que a gente vai acompanhar tudo que vocês colocarem aí. E falando em serviço público, os profissionais dos Correios começaram hoje uma greve e é por tempo indeterminado. Entre outras reivindicações, a categoria questiona o corte de 20 mil funcionários nos últimos 5 anos e ameaça de que outros 30 mil postos de trabalho também sejam fechados. Com o quadro reduzido, esses grevistas acreditam, pelo que a empresa já conversou, que a entrega nas residências ficará restrita a dois dias na semana. Em São Gonçalo, a greve é parcial. No centro de distribuições no Colubandê, há alguns funcionários trabalhando e na agência de Alcântara, o expediente é normal. A repórter Daniela Scafo passou por essas duas unidades e conta pra gente. Servidores dos Correios iniciaram uma greve por tempo indeterminado na manhã desta segunda-feira. Segundo o Pentex, os funcionários são contra mudanças no plano de saúde que prevê que os trabalhadores paguem integralmente e a retirada de seus dependentes. Apesar disso, o polo daquilo do Colubandê continua funcionando parcialmente devido aos funcionários terceiros atos. Seu Jumper, quanto tempo você está comendo de estar aqui no Colubandê? Normalmente um mês. E o que você acha dessa situação? Eu acho um absurdo, né? Porque a gente até mesmo pagamos frete pra chegar na nossa casa e nunca chega. A gente está sentindo de retirar e mesmo que a gente retirar, ainda fica aqui um bom tempo ainda. A gente pode receber até o pedido ser liberado da nossa mercadoria. Eu estou vindo aqui pegar porque eu fui liberado da minha mercadoria e eu não estou recebendo hoje. E mesmo o Zeni, que mora em Marambaia, na casa dele não entrega as encomendas. Marcos, há quanto tempo essa encomenda estava indo descomendo? Qual foi a dificuldade que você fez? A dificuldade que eu tive foi o transtorno de vir aqui, ter que buscar ela. A gente tem comprado um saco de ração de 20 quilos, né? E agora eu vou ter que levar pra casa nessa dificuldade. Resumindo, eu vou ter que pagar pela encomenda chegar aqui e agora eu vou ter que pagar o Uber pra levar pra casa. Porque eu não tenho carro pra me levar, né? E o transtorno é esse. Porque se eu for levar de ônibus, é o cansaço que eu vou ter, que vai ter que descer do ônibus. Até que andar até em casa ainda é um transtorno. Em nota, os Correios se pronunciaram somente a respeito do plano de saúde, né? Que é uma das reivindicações. Alegando que o tema foi discutido junto aos trabalhadores e encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho. A empresa aguarda uma decisão do TST para tomar as medidas necessárias. Mas ressalta que não teria capacidade financeira de arcar com os custos. Vamos falar sobre um serviço que está funcionando? Até sexta-feira, a Assembleia Legislativa, a Comissão de Direito ao Consumidor, Direito do Consumidor da Assembleia Legislativa, oferece um atendimento para esclarecer dúvidas e garantir acordos entre empresas e consumidores. O serviço vai funcionar em algumas tendas no Largo da Carioca, no centro do Rio. A ação funciona de nove às dezessete, às cinco da tarde. Caso não haja acordo entre as partes, os representantes, os integrantes da comissão, têm poder para entrar com a ação civil pública na Justiça. Então, você que tem disponibilidade, trabalha pelo Rio, aproveita essa chance de nove às cinco da tarde, no Largo da Carioca, no serviço de Direito do Consumidor, em comemoração ao Dia do Consumidor, que é dia 15, né? Quinta, quinta-feira. Então, eu fico por aqui amanhã, terça-feira, às meia da tarde. Nós estaremos de volta com tudo que rola aqui na nossa região. É o Agora Notícias para vocês e eu estou esperando. E aí, eu vou chegar lá na volta.